Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Gossip Hashtag. Ana Gossip Hashtag. Estou aqui para fazer um vídeo de hoje divulgando canais, ok? Divulgando canais, pois eu tenho voltado, tenho uns dois dias e eu vou divulgar pessoas que estão realmente nos comentários, ok? Pois esses estão realmente fiéis ali nos comentários. Eu vou estar divulgando e conforme forem vindos os outros inscritos, eu vou divulgar também. Então, vamos começar? Gente, eu vou divulgar também o Basto Cunha. Basto Cunha, muito obrigada pela sua presença sempre, amigo. Vão lá no canal deles, é super fiel, tá? Super fiel, aqui ó, tem 1.422 inscritos. Super fiel, vale super a pena, ok? Vão lá, eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Com certeza ele irá retribuir a todos, ok? Vão lá, gente. Basto Cunha, valeu! Vamos para o próximo! Tudo é possível! Vamos lá, gente, no canal Tudo é Possível! Ela tem 1.159 inscritos, vamos lá, gente, vamos aumentar essa inscrição. Vamos lá, pessoal, todos aí do meu canal, vamos lá, tá? Vamos uns ajudar uns aos outros, ok? Tudo é possível! Pessoa bacana, vão lá, gente, super fiel, ok? Vamos lá, vamos fazer a diferença, vamos nos ajudar, ok? Beijos! Vamos para o próximo? Olha só quem tá aqui, canal Amor HP! Olha, vamos lá, gente, nesse canal, HP... Gente, ai meu Deus, olha, mulher super bacana, olha só, tá? Eu não quero abrir todos os vídeos, porque senão não vai dar para mostrar, mas olha só. Ela tem 1.129 inscritos, gente, ó, tô super inscrita, tá? Sininho ativo, é assim que tem que ser, hein? E vão lá, super fiel, tá? Amorosa, palavra... Nossa, tem umas palavras lindas, abençoadas também, no canal dela. Quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? Uma boa tarde, em meio às lutas, Deus é contigo, bom dia, meus amigos e amigas. Olha, vamos lá, vamos lá no canal dela, super abençoada, vocês vão amar. Olha aqui, gente, mais um canal Isabelle e Venância. Isabelle, estou fazendo divulgação do canal, aqui não tem enganação, aqui tem que ter muita bênção, gente, muita bênção. Gente, olha isso aqui. Eu tô inscrita no canal dela, mas olha o que o YouTube faz, ok? Isabelle, Isabelle, eu já estou inscrita no seu canal, mas eu não sei o que aconteceu, gente. Olha isso, vamos visualizar, gente, os vídeos, pra gente saber se realmente nós estamos inscritos nos canais. Eu não sei o que tá vendo, mas o YouTube... O YouTube, infelizmente, olha, tira os inscritos, tá vendo? Mas aqui mais uma prova, tá? Que eu tô inscrita. Vou continuar fazendo vídeos de... Divulgação, pra vocês verem, que aqui não é brincadeira, aqui é ao vivo mesmo, tá? Olha isso. Vão lá no canal dela, gente, tem muitas dicas. O último vídeo aqui foi penteado super prático, vão lá, gente. Vão lá. Super bacana. Gente fina. Ela é super... É fidelidade, tá, gente? Vão lá. Só tô colocando vídeos aqui com fidelidade, tá bom? É nóis, queiroz. Gente, vão lá. Se inscreva no canal. No canal é nóis, queiroz. Tem 798 inscritos, tá? Super inscrita. Olha aqui a prova. Tá? Se eu não tivesse, eu ia dizer o motivo do quê. Porque eu sou escrita, viu, gente? Ó, o sininho ativo. Vão lá no canal é nóis, queiroz. Vamos lá, gente. Só gente de fidelidade aqui neste canal. Mais uma garota abençoada, ó, Glória. Ela tem 1.155 inscritos. Ó, garota abençoada, vídeo toda semana, tá? Garota abençoada, o nome do canal. Vão lá, gente. Olha. Super inscrita. Tá bom? Vão lá. Só gente de fidelidade e abençoados aqui, tá bom? Vão lá, gente. Vamos para o próximo? Aqui mais uma linda, linda, linda. Olha só a inscrita, tá? Tem 2 anos inscritos. Olha isso, gente. Que lindo. Olha o canal dela. Lalai. Vão lá no canal dela. Ela é super fiel, tá? Com muita fidelidade. Gente, eu vou estar passando os canais aqui que fez os comentários no meu vídeo, tá? Eu estou divulgando as pessoas que realmente estão me seguindo. Então, se vocês quiserem ser divulgados também, vão lá nos meus vídeos, no meu último vídeo e deixe o seu comentário, tá bom? Assista pelo menos uns minutos de vídeo, se você puder, por favor, para que eu possa receber. E o YouTube também saber que você gostou do meu vídeo, tá bom? Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Vou estar passando os outros aqui rapidamente, tá? Não vou falar mais, porque senão não vai dar tempo, vai ficar muito longo. Beijos, vamos para o próximo. Vitorinha Tube, vamos lá, gente. Super inscrita. Vamos lá, Vitorinha Tube, super fiel. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá no canal, vamos lá do canal desse abençoado Tiago Sodré. Tem 1.318 inscritos, gente. Tem 1.318 inscritos. Estou super inscrita aqui no seu canal. Vamos lá no canal, gente. Vamos lá, vamos fazer visita, vamos se inscrever, deixar o like, beleza? Laerte Bas Silva, vamos lá, gente. Super inscrita. Opa, o que está acontecendo aqui hoje? O que está acontecendo aqui hoje? Não posso deixar isso para depois? Vamos lá, gente. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos assistir o vídeo um minuto, por favor, para que o YouTube não tire sua inscrição, nem nada disso, tá bom? Vamos lá, vamos nos ajudar. Laerte Bas Silva. Barceló de Lisboa. Muito bem. Vamos lá no canal dele, gente. Estou, ó, aqui estou super inscrita, sininho ativo, tá bom? Olha aqui. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos no canal dele. Marcelo de Lisboa. Boa, gente fina. Fidelidade. Simone Carvalho. Simone Carvalho, gente. Vamos lá no canal da Simone Carvalho, tá bom? Vamos se inscrever no canal dela. Vamos ter fidelidade um para o outro, que Deus vai abençoando, tá bom? Canal. Sou super inscrita. Sininho ativo. Vamos assistir, gente, os vídeos. Um minuto, dois minutos. Vamos assistir completo, se a gente realmente quer ver o crescimento do outro, ok? Vamos lá. Filme Tube Gabriel 2. Tá bom. Olha isso aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui não tá certo? Ah, agora sim tá certo. Gente, vamos lá, gente, no canal do meu amigo aqui, Tube Gabriel, ok? Filme Tube Gabriel 2. Vamos se inscrever. Ele é super, super mesmo com fidelidade, tá bom? Sempre quando ele pode estar aí, deixando seus comentários aí no vídeo, deixando seu like, que é super importante. Assistir um minuto, dois minutos nos vídeos. Vamos lá. Vamos se inscrever no canal. Filme Tube do Gabriel 2. Lili. Etc. Vamos lá no canal dela, gente. Vamos lá se inscrever. Vamos deixar o joinha, o seu comentário. Vamos ajudar. Vamos ajudar um ou outro. Vamos ser amigos. Ok? Assim, Deus vai abençoando vocês. Vamos lá no canal da Lili. Beijos, Lili. Canal de drama. Vamos lá, gente, no canal de drama. Canal de drama. Vamos lá se inscrever. Estou super inscrita. Vamos lá, gente, no canal dela. Super fiel. Gente fina. Sempre o seu like, comentário. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Com certeza ela irá retribuir. Pérola que diz. Pérola que diz. Meu amor. Que linda. Super inscrita no seu canal. Vamos lá, gente, no canal dela. Aqui tem um vídeo aqui rolando, tá? Não foi que coloquei, não. Já estava assim. Que coisa mais fofa. Vamos lá, gente. Super inscrita. É fiel. Vamos lá, gente. Gente, olha só. My Day Channel. Vamos lá, gente, no canal dessa minha amada, abençoada, tá? Vamos lá se inscrever no canal dela aqui. Olha que linda essa foto. Super inscrita. Sine ativo. Vamos nos ajudar. Ela tem mil e cento e trinta e quatro inscritos. Vamos lá, gente. Aqui também tem o Lu Franco da Rocha. Lu Franco da Rocha. Gente, vamos lá. Vamos se inscrever nesse canal. Vai valer muito a pena, pois é com muita fidelidade que eu estou inscrita nesse canal também. Assim como é no meu também, gente. Uma benção mesmo, tá? Olha aqui. Olha que foto linda. Gente, o canal do Pritube. Vamos lá no canal do Pritube, gente. Com fidelidade, tá bom? Aqui, ó. Olha aqui. Super inscrita. Sine ativo. Tem bastante vídeos legais. Vamos lá, gente. Com fidelidade no canal do Pritube. Mais um canal da Azuila Neves. Azuila Neves. Canal dela. Vamos lá, gente. No canal da Azuila Neves. Olha só. Tá bom? Super inscrita. Com fidelidade. Sine ativo. Vamos, gente. Vamos que vamos ajudar um outro. Ui! Misael Souza. Misael Souza, gente. Vamos lá se inscrever no canal do Misael Souza. Estou super inscrita. Sine ativo, gente. É uma benção, tá bom? Me leva pra casa. Já tem aqui um vídeo aqui, né? Vão lá no canal dele. Vocês vão amar, tá bom? Muito abençoado. Super fiel. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Se vocês gostaram, deixe seu like, os seus comentários, pois é muito importante deixar o like para que o YouTube saiba que vocês gostaram dos meus vídeos e continuarem recebendo a notificação. Se inscreva no canal, ative o sininho e estaremos sempre juntos. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.